Música Uma nova edição do livro Farrapos de Ideias, escrito por ninguém menos do que Antonieta de Barros, a primeira parlamentar negra do Brasil, foi lançada na Assembleia Legislativa. A obra reúne o texto original, publicado pela autora em 1937, com o pseudônimo Maria da Ilha. É um texto híbrido, com as escritas intimistas e jornalísticas, num misto de memória pessoal e coletiva. Além dos textos originais de Antonieta de Barros, o livro também conta com paratextos de duas das maiores especialistas sobre a autora, Jeruzi Romão e Eliane Debus. A obra volta ao mercado editorial brasileiro por meio da editora Script, sendo um dos mais importantes resgates históricos da literatura nacional recente. A Antonieta de Barros foi uma autora apagada na história, na verdade. Ela, infelizmente, não teve o reconhecimento que ela realmente merece, a importância que ela merece. E muitas historiadoras, muitos pesquisadores têm resgatado não só seus textos, quanto a biografia desta mulher maravilhosa que foi a Antonieta de Barros. Todo esse trabalho é composto por mulheres. Então, de revisora, prefácio, pós-fácio, exatamente para que a gente pudesse resgatar não só a autora, como toda a ideia pela qual a autora tanto defendeu.